Já abriu as portas mais uma edição da Óbidos Vila Natal. Até 4 de janeiro há muito entretenimento, particularmente para os mais pequenos. Por um mês, Óbidos é Vila Natal. O mundo da magia chegou a este recinto entre muralhas. Pois é este o tema deste ano. Decorações e cenários coloridos inspirados na ilusão e fantasia. A Vila de Óbidos transporta-nos para o mundo mágico e encantador do Natal, onde não podem faltar as renas e o Pai Natal. Inúmeros espetáculos onde a magia será abordada, através do que conhecemos, ilusionismos, mágicos, irão ver muitos espetáculos onde essa temática está presente. Através dos nossos adereços, da cenografia, são coelhos a saírem das cartolas, cartas, a magia de um carrossel, a magia de uma mini roda gigante, a magia das voltinhas de um comboio, de uma pista de gelo, de uma rampa de gelo. Estaremos abertos todos os dias, portanto, desde hoje até dia 4 de janeiro. Seguramente nesses dias, no dia 24, no dia 25, no dia 31 e no dia 1, sugiro que contactem os nossos website, porque o horário será diferenciado. Mas a festa não se faz apenas entre muralhas, mas em muitas das aldeias do Conselho, onde este ano os visitantes vão poder encontrar, desde exposições de presépios, percursos a pé e espetáculos. A Vila Natal é um evento que conta já com 9 anos de existência e é promovido pela autarquia local. É extremamente importante. Óbidos tem um peso extremamente grande, muito grande do ponto de vista turístico, porque recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano e, obviamente, todo o Conselho e toda a região acaba por beneficiar. As crianças até 3 anos não pagam entrada, dos 3 aos 12, 4 euros. Os adultos pagam 5 euros até o dia 17. Depois, passam a pagar 6 euros.